Galera, você já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, a gente sabe que 2019 ainda tem muito jogo épico pra ser lançado, né não? Então, o que que isso significa? Significa que a gente vai querer gastar, né, até o que a gente não pode, né, Pra sair comprando tudo. Mas a dúvida é, será que todos os jogos que a gente quer são realmente bons como parece? E Ghost Recon Breakpoint, né, pelo menos na minha opinião, É um dos jogos que eu mais tô hypado ultimamente e de olho pra adquirir logo de cara. E acredito que muitos de vocês tão pensando a mesma coisa, né? Será que ele vai superar, né, as expectativas? Ou será que vai flopar? E é nesse vídeo, jovens, que todas essas perguntas serão respondidas De forma precisa, sabe por quê? Porque a gente vai saber tudo nesse vídeo, galera. Jogabilidade, como é que vai ser a história do game, né, Como que vai ser o online e coisas que vão aí clarear a nossa visão Sobre o que esperar do jogo. Então fique ligado, porque o antes de comprar de hoje É com Ghost Recon Breakpoint. Como de costume, a gente primeiro, né, precisa lembrar Quando é que o Ghost Recon Breakpoint vai ser lançado? Ghost Recon Breakpoint, ele tá programado pra ser lançado No dia 4 de outubro de 2019 Ele vai sair pro Xbox One, pro Playstation 4 e pro PC também, galera Como exclusivo da Epic Games Store, no caso do PC, tá? E o jogo também vai ser aí adicionado, né, Aquela assinatura de jogos mensais da Ubisoft Que é aquela assinatura aí, o Play Mais, sabe? Que quem tiver essa assinatura vai ser capaz de jogar aí o game Antes da sua data de lançamento oficial. E eu fiquei sabendo também, galera, que a Ubisoft, né, Tá com negociações pra permitir o suporte de reprodução cruzada Em todas as plataformas Que pros mais leigos é algo que funciona da seguinte forma Se você tiver um Playstation 4 Você vai poder jogar online com o seu amigo Que tem um Xbox One ou um PC, por exemplo Pros mais manjados, vocês já estão ligados, né, galera? Esse assunto é aquela parada de crossplay, tá? No entanto, nada foi confirmado No momento, o Breakpoint tá disponível pra pré-venda Em algumas edições aí que são a Standard, a Gold, a Ultimate e a dos colecionadores Com qualquer aí pessoa que fizer uma pré-compra Obtendo acesso ao teste beta do jogo Os eventos do Breakpoint vão acontecer no ano de 2023 4 anos depois do Wildlands O jogo de Skirt, né, aquele cenário antigo Que a gente via que é a Bolívia no Wildlands E agora a gente está em Auroa, Jovens Que é um arquipélago aí fictício, né, localizado no Oceano Pacífico E de propriedade do filântropo bilionário Jace Skell Esse Jace Skell, galera, ele desempenha um papel fundamental na história do jogo, tá? Porque ele é o proprietário da Auroa e fundador, né, da Skell Technology Que é uma empresa que produz drones pra uso comercial E secretamente vem desenvolvendo novas tecnologias Pros militares dos Estados Unidos A Skell, então, comprou o Auro, né, com a intenção de transformar Em um centro tecnológico pra pesquisa e desenvolvimento de drones e inteligência artificial Aproveitando ao máximo a posição geográfica na isolada da ilha A Auroa é composta aí por biomas separados, né, incluindo florestas, desertos, praias, selvas e locais ativos de vulcões Falando sobre a história do game, aqui é o seguinte, galera A gente é enviado a Auroa pra o que parece aí, né, ser uma missão de reconhecimento padrão No entanto, a gente descobre que existe uma ameaça, né, maior e desconhecida perseguindo essa ilha Depois que o nosso helicóptero é derrubado Essa ameaça aí se revela como os lobos, né, uma antiga unidade militar dos Estados Unidos Que foi desonesta, liderada aí pelo seu ex-aliado Coronel Walker Esses lobos, galera, eles são bem mais fortes do que qualquer outro inimigo que a gente já enfrentou, tá Tendo passado aí pelo mesmo treinamento e desafios que você também Além disso, eles conseguiram aí proteger alguns dos protótipos da Skell Technology E agora, né, tão equipado com os drones de combate mais avançados do mundo Deixado ferido e isolado, você tem a tarefa, né, de enfrentar os ambientes hostis de Auroa Enquanto forma aí novas alianças e tenta impedir que esse tal Walker e os lobos Executem o seu plano sinistro Sobre os ferimentos no jogo, galera, é o seguinte Vamos supor aí que você machuca o braço do personagem, né E de repente você não tem atadura ou talvez nem perceba que isso aconteceu Daí logo depois você machuca as pernas dele Ou seja, aqui já é braço e perna legionados, jovens Que conforme aí os ferimentos vão se acumulando Os movimentos físicos do personagem vão ficando cada vez piores Se não forem abordados de uma forma correta Além disso, eles podem aí afetar muitas das suas habilidades físicas, né Que talvez você aprenda com o decorrer da jogatina Outros mecanismos de sobrevivência incluem a fadiga, a fome, a desidratação e o sono Pois é, jovens, o negócio vai ser bem complexo, né Embora essa inclusão deles pretenda adicionar um senso de realismo e desafio ao jogo A Ubisoft Paris tomou medidas pra garantir que esses sistemas Eles nunca pareçam tarefas que você tem que ficar fazendo toda hora e tal Os jogadores aí vão poder escolher entre algo como realidade imersiva ou algo mais prático Se você decidir enfrentar todos os novos desafios do Breakpoint, né Você vai encontrar muitas ferramentas pra desenvolver uma estratégia eficaz de sobrevivência Por um lado, o jogo ele apresenta aí agora, né Um campo onde a gente pode mudar de classe, equipar novas armas e acessórios E além disso, criar itens, curar lesões e muito mais, galera Além disso, houve algumas aí melhorias no multiplayer online Com o Breakpoint, né, permitindo que você jogue toda a sua campanha Com um time de até 4 jogadores Ou solo aí, se você quiser, né, sem companheiros de equipe Os itens criados agora aí podem ser transferidos entre jogadores Olha que da hora, hein, galera E uma coisa muito bacana que eu achei no game É que se um de seus colegas de equipe sofrer um ferimento grave, tá ligado Você pode pegar ele e cobrir ele, né, tentar proteger ele Ou levar ele pra um helicóptero aí de extração Isso é muito louco, né, mano Como aí foi sugerido anteriormente O Breakpoint, ele apresenta aí classes que podem ser aí alteradas a qualquer momento Quando você visita o seu acampamento Atualmente, existe 4 classes conhecidas, tá, galera A Ubisoft Paris tem planos de adicionar mais ainda, hein Voltando a falar sobre uma questão da jogabilidade, galera Que é o sistema, né, de lesões que vai estar presente nesse Breakpoint A parada aqui é muito mais complexa do que você imagina, meu amigo Quando o seu Ghost sofre dano, né Ele também vai poder se machucar aí de uma forma muito mais complexa Essas lesões, né, vai atrasar e reduzir a eficácia do combate, né Exigindo tempo e recursos adicionais Pra você poder curar o seu personagem de volta aí, as condições de combate Existem 3 níveis de lesão, tá, pessoal Primeiramente, a gente tem a ferida menor, né Que você fica manco quando você for caminhar ou correr E a resistência é reduzida Além disso, a mira pode ficar um pouco instável Logo depois, a gente tem a ferida, digamos, principal ou normal Que a gente fica sangrando, né O nosso mancar aí fica muito maior Reduzindo, então, a velocidade do personagem E você só pode disparar um tiro com um braço E a resistência, galera, é bastante reduzida, tá Logo depois, a gente tem também a lesão mais grave Que é a braba mesmo, tá ligado A gente vai sangrar até a morte Se a gente não tentar estancar esse sangramento Além do mais, a gente mal vai conseguir andar, né E a resistência é quase inexistente E você só pode se defender com a sua faquinha É, jovens, o negócio é bem insano Breakpoint com certeza, né Vai contar com muitas novidades E uma delas é o Bivouac, né Que significa o seguinte, galera Esse Bivouac, ele é um campamento temporário, né Onde você e os seus companheiros Ghosts Vão poder descansar e se preparar pra próxima missão Aqui a gente vai poder limpar nossas armas Vai mudar de classe, né Criar itens, aprimorar equipamentos E muito mais E além disso, a gente também Vai poder selecionar a hora do dia, né E o clima desejados antes da gente se aventurar Bom, galera, resumindo tudo isso, né Que a gente conversou É muito bom a gente lembrar que é o seguinte O anúncio desse Ghost Recon Breakpoint, galera Ele chega aí num momento em que muitas propriedades da Ubisoft, né Elas parecem ter ficado estagnadas Sinceramente Embora a Wildlands possa não ter, né Correspondido às elevadas expectativas Estabelecidas pela editora francesa O próximo jogo da Ubisoft Paris Parece muito mais promissor Sinceramente pra quem jogou Wildlands E tá jogando esse Breakpoint Caras, se vocês falar que não teve mudanças Meu Deus, vocês bateram a cabeça, meus filhos Não tem como falar que não teve mudança, tá A adição de novos sistemas de sobrevivência e lesões Bem como refinamentos baseados no feedback da comunidade Mostram o quão dedicado o estúdio tá Pra melhorar e trabalhar com os jogadores Pra garantir que o Breakpoint tem um futuro brilhante pela frente Ainda não se sabe, né, se essas mudanças aí Vão ser suficientes pra prender a atenção de todos nós E atrair um público ainda mais amplo, né Mas eu tô muito animado em experimentar tudo que o Breakpoint tem pra oferecer pra gente Quando ele for lançado no final desse ano Pra ser mais breve, né No próximo mês Enfim, jovens Eu acredito muito que o game vai ser um dos maiores jogos de 2019 Tá E eu aconselho bastante que Sinceramente assim, ó É muito suspeito eu falar, galera Porque assim, ó Eu vou adquirir o game antes do lançamento Tô muito rapado com esse jogo, tá Tem muita gente que às vezes vai pensar Isso é muito doido de adquirir antes do lançamento Velho, eu joguei a beta Eu amei a beta Foi sensacional Apesar de, né O jogo sair junto com o Call of Duty Modern Warfare É muito suspeito de falar também Porque eu vou adquirir o Call of Duty também junto Mas esse é um tipo de jogo muito bom da gente ter na partilheira, tá galera Por quê? Porque é online, né mano Um cooperativo muito bem feito Uma história totalmente diferente daquilo que a gente Tipo assim, um foco totalmente diferente Daquilo que a gente vê em Call of Duty Então eu acho que vale muito a pena adquirir esse jogo Enfim, jovens Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E cês tá ligado que é muito difícil de fazer esse tipo de vídeo, né Então, ó Já solta aquele likezão grandioso Pra ajudar, né No crescimento e na divulgação do canal E se vocês tiver aí alguma recomendação, né Ou alguma coisa que vocês queiram ver no Ghost Recon Já deixa aqui no comentário também E lógico, já comenta aí também o que se espera do game Na sua opinião, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom sempre Claro, se você ainda não é inscrito Tá esperando o quê, meu filho? Já fica antenadão Já se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder nada Não só de Ghost Recon Mas de todos os jogos, né Previstos pra serem lançados E de tantas outras novidades que a gente tem visto no mundo game Um grande abraço, jovens Tudo de bom sempre E uma semana abençoada e produtiva pra todos vocês E uma semana abençoada e produtiva pra todos vocês E uma semana abençoada e produtiva pra todos vocês